Elíptico Kikos 8703 Se você quer fazer exercícios em casa para manter a forma e a saúde, com praticidade e conforto, o Elíptico 8703 é o modelo perfeito. É um excelente equipamento que movimenta todo o corpo sem causar impacto nas articulações. Possui um excelente design e um incrível sistema de regulagem magnético com até 8 níveis de tensão. Sua excelente estrutura de aço carbono suporta até 100 kg. Possui pintura eletrostática e pés com rodas para auxiliar na sua locomoção. No seu painel AutoScan fácil de operar, traz informações de tempo, velocidade, distância, calorias, odômetro e taxa de batimentos cardíacos. Com o Elíptico 8703 moderno e prático, você vai ter mais qualidade de vida e saúde. Kikos. Há 20 anos vendendo saúde. Kikos. Há 20 anos vendendo saúde. Obrigado.